Bora rapaziada, eu sou o líder tá, vocês tem que me seguir, eu sou o líder, vocês tem que me seguir, olha os caras já tá falando de gente antes de começar a partida, bora B, bora B, geral B, vem comigo, vem comigo, um, dois, um, dois, três, quatro. Entra, entra, entra. Eita rapaziada, tomei, tomei, tá na escada, tá na escada, que é isso, ai, pelo amor de Deus, foi errado, isso mesmo gente, acelera, só matamos um, sério, é um, foi mal, Tô vazando, vambora rapaz. Falso, mesma coisa hein. Mano, minha mira tá uma bosta mano, eu tenho que achar uma mira melhor rápido. Dá barra CC aí, pega a mira e eu ganhei. Caralho, pinou hein, matou ainda. Olha isso mano. Relaxa, confia, vai tomar um sacote, né? É, tem que pagar a mão. Relaxa, confia, bê tá, vamos lá então, vai. Recarregando, recarregando. Celo. Ó, geral dando no shift aqui hein, desce daí de cima rapaz. Geral no shift. No shift. Xiu, xiu. Deixa eles virem, deixa eles virem, dá a cara não, dá a cara não. Ah, já era. Puta que pariu, vambora. Tô cego, tô cego, tô cego. Boa. Tá as costas, tá as costas, tá as costas, tá as costas, tá as costas. Vai, 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 eletrizante. Tô vazando. Bora, acabou. Boa. Será que ela arma lá pra mim? Pegando já. Assim que eu gosto. É melhor não zicar, humildade sem. Vai, vai, vai. Mesma coisa. Tem que estar na tora rapaziada, correndo mesmo. É mano, tem um palinho louco, voz parecida, velho. Todo mundo para essa parada aí. Ô, mas sim mesmo, parece mesmo. Tem aqui já hein. Cortando, abortando. Planta spike, ué. Vazando daqui. Tá contigo, macho. Voa lá. Spike plantada. Parei, wing. A trash tá pronta. Boa. Tem aqui comigo, tem aqui comigo. Vai passar. Ah, tomei. Clone dele, mano. Filha da mãe. Jogador vivo. Eu acredito. Cê é louco, cachorreira. Cabuloso, cabuloso. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Nós tá perdendo troca de tiro, mano. Salve. Obrigado pelo Fallon Grace. Ah mano, tô aprendendo a jogar Valorant. Pouco em pouquinho. Peraí, deixa eu falar nisso. Tá mudando. Compra, compra arma pra mim, mano. Alguém compra pra mim? Nossa, nem comprei. Compre, então compra logo, vai. Compra, cara. Ah, não deu. Ô, bosta. Acho que eu nem comprei pra mim. Peraí, peraí. Deve tá aí dentro. Vambora. Tá comigo, tá comigo. Tá escondidinha, parada, mano. Volta a Spike, ela tá paradona. Tá aqui dentro? Ela tá escondida numa parede, mano. Onde eu tava lá? Questão 30 segundos. Spike rolando. Valeu, amigão. Boa, fez esse. Aí sim, boa, boa. É, eu sei que ela detonou geral. Eu tava lá. Vou economizar. Cê é louco, filho. Bora, geral. Ele tá pelo meio, só que meio B. Então a gente vai correr aqui, ó. E entrar por aqui, entendeu? Rodeado. Correndo igual louco. Todo mundo correndo. Vai, vai, vai. Nossa. Oi, GG. Tem que dar cara. Tem que dar cara. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, tem. Costa, tem. Explode eles, bora. Atrás, atrás. Fila da mãe. Tô do lado, tia. Nós já tava tudo lascado já. Acho que tem que ser a, meu. Então bora. Obrigado pelo hide. Só que vou no shift aqui, rapaziada. Bora no shift aqui. Bora, bora. No shift, no shift. Localizando. Ah, fizeram barulho já. Tomando a visão. Tomando a visão. Ô, Geico, trofa essa cooperativa aí, mano. O Wingman tá plantando. Tomei costa. Filha da mãe. Tchau. Eles vão semer. Vai plantada. Valeu, Wing. Cuidado, aí. Cuidado, aí. Vem carregando. Vai, Geico. Mente bala. Fala da mãe. Tava só esperando. Cuidado. Bele. Boa, GG. É isso? Essa... Isso aí, Bebel, trota. Boa. Acredite, eles vão cometer. E aí, será a nossa vantagem. Isso que linda, hein, Geico. Valeu, valeu. É, Lu, que partida de maluco. Ainda tamo conseguindo dar tete a tete com outro cara de nível 5. É, meu. Vamos jogar lá. Vira lá em cima na casinha. Bora, bora. Vai, vai, vai. Inemigo morreu. Morreu. Cuidado. Vem carregando. Vazando daqui. Ah, mano. Na hora que eu ia dar um tiro, mano. Ela me serviu. Filha da mãe, cabobala. Eles tão rushando. Encontrar um arbatinho. Morreu. Caraca. Roubaram meu ap. Agora a gente não vai na A, tá? Vamos bater. Inimigo é o suficiente. Eu perdi. Eu fui pra cima da bomba, mano. Tem que entrar correndo, rapaziada. Igual o louco mesmo. Deixa os dois elixos entrar. Deixa os dois elixos entrar. Vai, vai, vai. Aham, aham. Correndo, rapaziada. Cortando a visão. Inimigo B. Sai. Sai. Meu Deus. Quase o campo do laço. Planta a Spike, win. Ela não tá pronta. Spike rolando. Valeu, amigão. Lá vai, fogo. Chaca comigo, chaca comigo. Não se mete comigo. Tá contigo, mano. O teleporte quebrou. Inimigo, desapareça. Passa um inimigo. Sai, bateu. Caramba, eu já tô assistindo você. Desafrei até vencermos. Peguei meu ap de volta, rapaz. Desce mesmo, mano. Fica sempre pra trás, tá ligado? Isso aqui é uma mira melhorzinha? Qual? Vou pegar a minha mira aqui e vou te passar ela. Você vai em vídeo, retículas, quer dizer, retículas, sport. Eu coloquei o de alguém aqui, mano. Nem sei quem que é. Uma ponto vermelho, quadradinho vermelho. Vou te passar a minha se você quiser. É essa. Você copia esse aí e cola lá, sport e retículas. Mata essa raze aí, super choque. Escuta aqui, pariu. Perchoque. Resta um inimigo. Ult, pronta. Planta, planta, planta. Ultimo jogador vivo. Nossa, na hora que eu ia puxar a arma pra atirar. Ó, esse código que eu te mandei aí, ó. Você pega esse código, copia ele. Copia ele. Copia ele, vai lá em retículas e exporta ele. Tem uma setinha lá pra cima que é pra exportar. Desengajando. Tá contigo, maninha. Checo. Entra, 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 entra. O wingman vai plantar, Spike. Quer mais um pouco? Eu sou o caçador. Recarregando. Tá, céu. A Thresh tá pronta. Aham, é melhor fugir. Ateira. Inimigo no ar. Oh, vagabundo. Caramba, mano. O clone dele de novo, mano. Resta um inimigo. Boa. Ó essa. Tá, céu. Cuidado. Tô vazando. Boa lá. Tô vazando. Tô vazando. Nossa, cheio de... Última rodada deste tempo. Alguém tem dinheiro? Nossa, Spike. Vai de OP mesmo, certeza? Não, vende aí, vende aí, vende aí. Vende ela. Aperta B, clica com o botão. Vende ela. Clica B. Na onde que você vai comprar ela, você aperta com o botão direito. Vai, vende ela aí, dude. Vai, vende ela aí, vende ela aí, vende ela aí. Aí, rapaziada. Cada um numa ponta, hein? Bem ali. É, mano. Eu acho que é... Alguém fica B aí. Vou ficar aqui com o meu amigo na A. E continua. Conseguiu colocar a mira aí, mano? Não. Não conseguiu ou não quer? Se não quiser... Não consegui, não consegui. Vai lá em retículas, tá ligado? Aí vai ter uma setinha. Ó, retículas. Tem uma lá em geral. Exportar pra cima. Aí você cola aí. Confira. O negócio aqui é toda hora que eu vou fazer o negócio aí que começa. Revelando o arco. Esse A. Passar no meio. Olha que bala que essa menina vai me dar, maluco. Um na faca levei, safado. Parece que esses estranhos me querem. Tô na vida. Peguei. Spike plantado. Último jogador vivo. Olha isso, mano. Essa mulher não morre. Celo. Caramba. Celo. Dá pra matar essa mulher, mano? Vou só. Mata eles. Sou ruim, ô, Zé. Oi? Ô, blush. Não, tô falando. O cara querendo me assistir, mano. Sou ruim. Um lixo. É. É isso aí mesmo. Só vale o entretenimento. Só entretenimento. Que lixo do outro lado. Não vai pra jogabilidade, não. Caralho. Caralho. Ordinário. Ah, atrás da parede. Vê esse corpo. Sim, sim. Ixi. Boa. Vá. Tá pra mó conta que eu não te vejo, mano? Barca de joguão, mano. Tive um jogador vivo. Nossa, céu. Céu, tá certo. Toma, dou usado. Nossa. Quase, você joga também ou eu não jogo nada? Você vai me carregar igual o Zepprick que tá carregando aqui. Tem gente aqui? São três, são três. Matei o clone de novo desse cara. Na lata. Levei os meus dois, hein? Cadê a Spike? Deve tá na rua, não. Procura a Spike no chão, vê se tá por aí. A Spike tá com o último, hein? Teleporte pro. Último jogador vivo. É, né? Cê tá doido, Cachoeira. Cadê o Plínio? O Plínio deveria tá aqui, hein? Quantas horas que é em Portugal agora, mano? Olha, aqui já são duas da manhã. Cê é louco, Cachoeira. Ré, rapaziada. Tá contigo, maninha! E bora nós! Último jogador vivo. Mano, essa mira é mentira. Não acredito mais nessa mira não. Spike plantado. Vai de novo. Vai de novo. Ai, cara, ele ouviu. Cê é louco. Hoje não é os caras. Vou achá-los. Ela não tá pronta. Localizando. Vai, vai, vai. Tão tudo ar. Explode eles, morte. A Disney tá no ar. Cê é louco, Cachoeira. Inimigo morto. Último jogador vivo. Nossa, eu ia matar a menina aí. Facial esquerda. Matei eu. Cê é louco, Cachoeira. Eu vou. Eu vou. Eu vou na água agora, hein, rapaziada. Vocês vão... Vem, meus parcinhos. Bora vencer. Ela não tá pronta. Ela não tá pronta. Tá contigo, mate. Não se mete comigo. Lá vai fogo. Armadilha destruída. Eles vão temer. Quem é o próximo, Cachoeira? 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 O último jogador vivo. Spike tá lá no fundo. Rapazes entraram que nem vi. Usaram o teleporte. Não é? Ó a cabeça. Tem até um inimigo. Pro chão. Spike plantado. Cuidado. Valeu. É verdadeiro. É verdadeiro.